Fala galera do canal Press Start Brasil, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Press Start. Hoje nós estamos aqui para trazer o resumão do que rolou na conferência da Microsoft na E3. Então botão insert pressionado e vamos nessa! Bom galera, a Microsoft já abriu o evento em grande estilo mostrando o já vazado, que tinha sido vazado um dia antes, o Xbox One S. Xbox One Slim foi vazado e esse Xbox One é 40% menor do que a versão que a gente tem hoje. Ele vai chegar ao mercado por $299 em agosto. É um videogame muito bonito, branco, com 2TB de memória e suporte a mídia 4K, ou seja, filmes, Blu-ray, etc. Os jogos nele ainda não vão rodar na resolução 4K. A Microsoft também revelou a data de lançamento do ReCore, que teve um novo trailer, um trailer muito bacana. O ReCore chega no dia 13 de setembro deste ano ainda para o Xbox One e para o PC com o Windows 10. A gente teve também informações sobre o Xbox One Scorpio, é o Project Scorpio, como a Microsoft está chamando ele. Bom, Phil Spencer disse que ele já estava em desenvolvimento há um ano atrás, há mais de um ano, e que a resolução 4K, os jogos com resolução 4K já são foco dele desde o início de desenvolvimento dele. Bom, a gente também teve uma gameplay muito da hora, muito bacana, do Excalibur, que vai chegar em 2017. Gears of War 4, a gente teve também um trailer de gameplay muito da hora, o jogo está... Nossa, está muito foda o novo Gears of War. O Halo Wars 2, né, também ganhou data de lançamento para o dia 21 de fevereiro de 2017 para PC com o Windows 10 e Xbox One. Bom, se você estiver afim de matar um zumbi, né, a Microsoft também anunciou o Dead Rising 4 com um trailer muito da hora, o jogo está muito foda, e eu sou fã de Dead Rising e é muito da hora. Bom, a Microsoft também anunciou o Designer Lab, né, que agora você pode criar o próprio design que você quiser para o seu controle do Xbox. É uma ferramenta, né, bem bacana, bem interessante, né. A gente teve também o novo controle do Xbox One Elite, personalizadão, tornadão, bonitão com a temática do Gears of War. Bom, a gente também teve gameplay, né, do CFT, que é o novo jogo da Raid, que a Raid está produzindo depois de trabalhar, com o Kinect, né, que é o CFT, CFT, né, desculpa, a gente teve o novo trailer dele revelado. O Xbox também agora vai inaugurar com o Gears of War o seu novo projeto, que é o Xbox Play and War, onde você vai comprar um jogo e você ganha a versão para PC. Por exemplo, vai lá, você comprou o Gears of War para o Windows 10, né, só um exemplo. Aí você automaticamente, você ganha a versão para Xbox One. Vai ficar ali na sua conta, você vai ter os dois. Isso é muito bacana, né, e vice-versa, né, você compra a do Xbox e você ganha a do PC. Bom, uma péssima notícia, né, o Crackdown 3, né, ele foi adiado, né, ele vai chegar ao Xbox One e ao PC, né, só em 2017. É, né, galera, estava todo mundo muito empolgado, né, para esse novo Crackdown, né. Bom, teve também o Minecraft na conferência da Microsoft, foi revelado que o Minecraft, a gente já estava suspeitando, né, que o Minecraft agora tem, vai ter multiplayer para todas as plataformas juntas, né, por exemplo, Xbox com PC, com Android, com iOS, vai juntar tudo e vai ser um jogo só e vai ficar muito da hora. Bom, também foi anunciado o Stage of Decay 2. Nossa, gente, olha o jogo que eles foram anunciar. É, muito foda, é muito top. Bom, também revelaram que o Xbox One e o computador, os computadores vão receber Halo Wars Definitive Edition, o remaster da versão do Xbox 360. E, né, por fim, mas não menos importante, né, a gente tem aí, ai, ai, o meu, na minha opinião, o meu favorito, né, o Forza Horizon 3, que tá com um trailer muito foda e tem um jogão aí, né, que vai chegar em setembro de 2016, aí, nesse ano, né. Bom, galera, esse foi o resuminho da conferência da Microsoft da E3. Bom, se você gostou deste vídeo, deixa seu like e se inscreva aqui no nosso canal. Não se esqueça também de deixar o seu comentário aqui embaixo, beleza? Que ajuda bastante, tá? Então, a gente se vê em breve, mais um vídeo aqui do canal. Prez start! Prez start! Prez start!